Bem-vindo à TV Cultural Juca e Suas Histórias. Mais um vídeo aqui feito com carinho, aqui mostrando as nossas lindas capivaras que a gente encontra aqui na margem do Rio Pinheiro. Como eu já falei em outras vezes, as capivaras são um dos animais mais dócil do mundo. Então, esse vídeo é mostrando aqui. Eu fiz umas imagens aéreas. Vou pegar de cima para baixo para mostrar aqui o habitat dela, onde elas ficam aí nessas rebanceiras, como a gente chama lá no Nordeste, loca, como queira, sei lá, aí na margem do Rio. Então, esse vídeo é só mostrando as capivaras. Eu não vou estar narrando muito mesmo. Vou falando aqui pedindo para vocês, para quem não for inscrito, estiver vendo nosso vídeo, estiver gostando dos vídeos, se inscreva no canal. Se não paga nada, absolutamente nada. Compartilhe com o grupo de família que goste da natureza. Deixe o seu like, comentem. Beleza? Então, é isso aí. Esse é mais um vídeo. Em breve, em breve, mais vídeo. Quem for inscrito, deixe o seu joinha. Se gostar do vídeo, comentem. Então, em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Com esse, né? A gente espera que vocês gostem. Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.